A equipe de saúde bucal, que é o Dr. Marco, dentista, e a Caroline, que é auxiliar de saúde bucal, foram até as escolas da nossa área, que é a escola José David e a escola César Borges, fazer uma ação coletiva com as crianças, que faz parte do programa Saúde na Escola do PSE. Eles foram em loco, entregaram fio dental, creme dental, pasta de dente, um kitzinho para cada criança. O Dr. Marco entrou de sala em sala, conversou com as crianças, ensinou a escovação correta, falou sobre as cáries, de uma maneira lúdica, de uma maneira infantil mesmo, que é o bichinho dos dentes, que come os dentes. E depois, ele e a Caroline levaram até as crianças ao banheiro e ensinaram a escovação. Pegaram na mão mesmo e ensinaram como que faz a escovação e como que passa o fio dental. Porque a gente, as crianças, desde pequeno, o que fala grava mais fácil. Então, a gente tem que abordar as crianças mesmo na fase infantil mesmo, pré-escolar, que elas possam levar para casa o conhecimento, possam ver o coleguinha escovando o dente e, querendo ou não, o kit na mão se torna um presente. E isso é plantado, uma sementinha que colhe para a vida toda. Eu me lembro que, quando eu era criança, era a época do bochecho, que os dentistas saíam e tinham o bochecho com aquele copinho e a gente fazia o bochecho na escola. Então, marcou. E quanto é importante isso? Bom, e é importante também que, levando esse ensinamento para as crianças pequenas, a gente sabe que elas, chegando em casa, elas cobram dos pais também, né, Alessandra? Exatamente. Elas cobram dos pais, mostram o kit, dizem como é para escovar os dentes, falam sobre a cara, para o irmãozinho mais novo. Então, na verdade, elas vão multiplicando essa informação que é dada na escola. Bom, e como que funcionam os atendimentos odontológicos dentro da unidade de saúde, Alessandra? Atendimento agendado, como que funciona? Na verdade, o nosso sonho era trabalhar com prevenção. O que foi feito na escola hoje, ontem, é a prevenção. Mas, infelizmente, em conversa com o Dr. Marco, a saúde bucal é mais tratamento. Porque as pessoas chegam aqui, já onde pularam essa fase de escovação, de passar fio dental, por um motivo ou outro, e já chega com cárie, periodontite, extração, casos de extração. E o agendamento é feito presencial aqui, com a Caroline, a agenda paciente de manhã e à tarde. Se emergência, uma dor, necessidade de uma cirurgia, abscesso, o Dr. Marco faz na hora, não é necessário agendamento. Porque o agendamento tem que ser feito, porque cada procedimento é num dia. Às vezes, ele cuida de dois, três dentes no mesmo dia, mas é necessário agendamento para a gente evitar a fila. Porque as pessoas ficam lá na fila, esperando amanhecer o dia ali na porta, e o agendamento você já vem no seu horário certinho. Obrigado.